o Silvio do canal universo cartões galera quero fazer um vídeo é mostrando para vocês como vocês pagarem tá certo não é uma novidade não é com o PIX tá certo a fatura de vocês é pois o it ele demora muito para você voltar ao limite né de dois a três dias é sendo dentro do aplicativo e em outros bancos pode chegar até mais dias tá certo dependendo também se pegar feriado é feriado o fim de semana aí aqui é mais dias mas uma maneira super fácil né e volta o seu limite na mesma hora tá bom eu digo isso porque eu já paguei é já usei essa opção pagando no PIX né aqui vou dar só um exemplo não vou pagar minha com a fatura pois como vocês estão vendo aqui ela tá em dia tá bom diz assim adiantar pagamento o que continuar só só para vocês verem aqui tá certo aí tá aqui ó o saldo da conta é o PIX né que é liberado na hora tá certo aí se você foi pagar no boleto como diz aqui embaixo até três dias escorrido eu sei três dias úteis para você poder voltar o seu limite e muita gente comentaram né no nossos vídeos que demora muito ela alguns alguns inscritos tinham paga a fatura e o limite tava com dois dias não tinha voltado 3 a pessoa já tava um pouco chateada né E agora com o PIX né você paga na sua fatura IT do Itaú com PIX seu limite já volta na hora e a super fácil como eu mostrei para vocês né vocês vão lá na opção cartão tá certo e é pagar pronto pagar aí vocês vem é para essas opções aqui pagar com saldo pagar com PIX ou pagar boleto tá bom ou seja pagar com saldo da conta né lá no próprio PIX pagar PIX tá certo aqui vai gerar um QR Code para você pagar e volta na hora limite e ou pagar você copiar o seu código de barra e pagar no outro banco tá bom se você gostou desse vídeo curta compartilhe se inscreva o nosso canal e ative o Sininho para receber mais notificações